Fala pessoal, eu vou estar ensinando a vocês nesse vídeo a estarem pegando o Haki da Observação aqui no Onifruites. Então se você já gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo pra não perder o passo a passo pra você estar conseguindo pegar aí o seu Haki da Observação, tá? Então bora pro vídeo, pessoal. Então pessoal, eu tô aqui na última ilha do Cia 1, tá bom? Aqui é a ilha de nível 400. Eu vou estar mostrando pra vocês a direção que vocês têm que ir, tá bom? Pra que vocês não venham se perder, tá? Bom, eu já vou equipar aqui a minha bússola, tá bom? Ou se vocês quiserem que eu ensine vocês como tá pegando essa bússola aqui também. Eu posso estar ensinando, tá bom? Porque ela mostra a localização das ilhas. Então depois que você pegar a bússola, você mira aqui no Parque do Ar, tá bom? Se você não tiver a bússola, é só chegar aqui nesse local onde ele teleporta e olhar pra essa direção ir reto, tá bom? Até você chegar lá na ilha Parque do Ar, tá? Então a gente acabou de chegar aqui na ilha do Parque do Ar, tá bom? E aqui a gente vai estar falando com o NPC, que ele vai estar mandando uma missão pra gente. Depois que a gente completar essas missões, a gente vai estar conseguindo pegar o hack da observação. Tá, então eu vou estar mostrando pra vocês qual o NPC que vocês falam, tá bom? É só subir em cima daquela montanha aqui, ó. Que vocês vão estar encontrando o NPC que vai pedir pra vocês fazerem a missão, tá? Então pessoal, falando com esse NPC aqui, tá bom? Ele já vai passar pra gente a primeira missão, que é derrotar o grande macaco na arena, tá bom? Então a gente aceita aqui e a gente vai ter que ir lá, ó, Grit Gorila King, tá bom? A gente vai ter que eliminar esse Gorila King aqui, que é o Rei Gorila, tá bom? Beleza, pessoal. Acabamos de chegar aqui na arena, tá bom? É só que tem um probleminha, tá bom? O NPC que fica aqui na arena, que é o Gorila, ele demora de 30 minutos até 1 hora pra spawnar. E como a gente tá em servidor público, demos o azar, né, de alguém já ter matado o NPC. Então vamos ter que esperar aqui esse NPC spawnar, tá? Pra gente tá eliminando esse Gorila, tá bom? Então assim que ele spawnar, eu vou estar voltando aqui com o vídeo, mostrando pra vocês. Pessoal, o NPC acabou de spawnar aqui, tá bom? Esperamos aqui 30 minutos pra esse NPC spawnar, tá? Mentira! Mas lembrando, quando vocês atacarem ele, vocês tem que dar no mínimo 200 mil de dano, tá bom? Pra vocês estarem concluindo a missão, tá? Então bora lá, mano, meter a porrada nesse NPC aqui, cara. Beleza, pessoal, acabamos de eliminar aqui, tá? Esse, o Rei Gorila, tá? Agora a gente vai ter que voltar lá naquele NPC onde a gente pegou essa missão. Que ele vai tá dando outra missão pra gente, pra gente tá fazendo. Quando chegar lá, eu falo pra vocês qual a missão, hein? Beleza, pessoal? Voltando aqui nesse NPC, tá bom? A gente vai tá pegando a próxima missão, tá bom? Basicamente, essa missão, você vai ter que ir lá na selva, tá bom? E tá acendendo umas tochas. Então depois de a gente acender as tochas, tá bom? Lá na arena, vai tá abrindo um portal secreto, tá bom? Onde a gente vai tá entrando e lá dentro vai ter um livro, tá bom? Que é o livro que esse NPC aqui pediu, tá? Então a gente vai indo lá agora na selva, acender essas tochas, hein? Pessoal, acabamos de chegar aqui na selva, tá bom? E agora eu vou tá indo acender as tochas, tá bom? Mas olhem com atenção que eu vou tá mostrando todos os locais certinho Onde as tochas estão localizadas, tá bom? Beleza? Onde é que tá? Vai dizendo pra mim, tá? É aqui, é um processo secreto. Beleza? Segura a tocha. Deixa eu fazer a tocha aqui, beleza? Acendi. Agora a gente sai. Agora a gente vem pra aqui. Cadê tu? Não tô te vendo. Beleza, achei. Aqui tem passar secreto, aqui? Tem, beleza. Aqui é outra tocha? Cadê? Outra tocha, aqui. Achei. Beleza, acender. E quantas tochas? Três, três. Agora você vem aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Estou indo. Estou indo. Ai, meu Deus. E vai tá vindo aqui. Aqui, ó, embaixo. Essa é a última tocha? Essa aqui é a última tocha. Beleza? Beleza, pessoal. Acabamos de ativar aqui a última tocha, tá bom? Agora a gente vai indo lá pra arena, tá bom? Que abriu uma passagem secreta. Onde a gente vai tá pegando um livro lá na arena, tá bom? Então, bora pra arena. Gente, acabamos de chegar aqui na arena, tá bom? E agora eu vou tá mostrando pra vocês o local onde é a passagem secreta que acabou de liberar aqui, tá bom? É só vocês virem por aqui reto, ó. Que vocês vão tá vendo, depois de vocês acender a tocha, essa passagem secreta aqui que não era aberta, agora vai tá aberta pra vocês entrarem. Chegando aqui vai ter um livro aqui dentro, vocês vão tá pegando ele. Beleza, peguei. E agora eu vou ter que voltar lá naquele NPC, tá bom? E tá falando com ele novamente, tá? Beleza, pessoal, acabamos de chegar novamente aqui no NPC e agora a gente vai tá falando com ele, tá bom? É, clicar aqui em aceitar, tá bom? E agora a gente vai falar novamente com ele. E aí ele vai tá pedindo que você pague um milhão de beli, tá bom? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão tá pegando o haki da observação, tá bom? Ó, vou tá comprando agora meu haki, ó. Blá, 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 blá. You feed your book um milhão, dólares, cheque e aceitar, mano. Aceitei, cara. E agora eu tenho o meu haki da observação, gente. Eu vou tá mostrando pra vocês agora que eu já tô com o haki da observação ativo, tá bom? É só apertar aqui a letra R no computador, tá? E puuuh, já tá ativado, tá bom? E lembrando que depois que vocês pegarem o haki da observação, tá bom? É importante que vocês estejam sempre usando ele. Porque quanto mais vocês usam, ó, aqui em cima, ó, em cima do HP, tem esses dodges aqui, isso aqui são, é... Quantas esquivas você tem, tá bom? E quanto mais você usa, mais isso aqui vai aumentando, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo ideias de vídeo que vocês querem que eu esteja gravando aqui e também ideias de jogos que vocês querem que eu esteja jogando aqui no canal também, tá bom, gente? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.